No vídeo de hoje eu vou te mostrar como confeccionar o nó 7 e o nó 9 unidirecional. Então fica no vídeo até o final. Meu nome é Douglas Paraisa, eu sou bombeiro militar e hoje eu vou estar mostrando como confeccionar o nó 7 e o nó 9 unidirecional. Repara que os dois nós são muito parecidos, são muito fáceis de fazer, beleza? Então vem comigo. O nó 7 ou o nó 9 unidirecional eu posso confeccionar ele para qualquer um dos lados. Se eu quiser puxar essa corda para cima eu vou fazer um nó com a alça voltada para cima. Se eu quiser para baixo, a alça voltada para baixo. Uma coisa que muita gente confunde é o que? Na hora de você começar a fazer um nó desse, você tem que fazer um corte. Você faz o corte para você poder ali realizar esse nó. O que acontece? Às vezes a pessoa na hora de fazer o nó, ele não sabe se o corte tem que dar com a corda para cima, com a corda para baixo. Então o bisu que eu costumo usar é o que? Eu pego a corda na minha mão aqui e fiz uma alça. Olha o que eu faço. Se eu quero terminar com essa alça para cima, para me facilitar, o que eu faço? Eu vou jogar a corda aqui de baixo para cima. Hoje eu vou fazer o corte para cima. Fiz o corte para cima. Está vendo aqui? Fiz o corte para cima. Agora eu vou confeccionar o nó aqui de baixo para cima. Repara, vou jogar ainda por cima. Por cima. Dei uma volta aqui por trás da corda e volto ainda por cima. Então fica tudo mais fácil, tudo por cima. Repara que a alça tem que terminar aqui, juntamente da corda. Beleza? Se eu quiser agora uma sete, por exemplo, para baixo, na hora que eu for fazer o corte, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o corte aqui para baixo, jogando a corda de cima para baixo. Está vendo? Olha aqui. Aí eu vou vir aqui por cima. E vou vir aqui por cima. Esse aqui é o nosso sete. Lembrando que isso aqui é só um bizu que eu uso. Você pode fazer da forma que você achar melhor. Até porque se eu fizer errado, olha só. Vamos dizer que o que eu quero fazer é o sete com a alça terminando para cima. E eu fizer ao contrário. Vou fazer a alça jogando para baixo. Se eu fizer errado, por exemplo, eu joguei aqui por cima. e tentei fazer aqui, olha o que eu vou fazer. Não vai sair nó nenhum, então você vai ver que está fazendo merda. Então, por exemplo, se eu quero fazer o nó, quero que a alça volte para cima e eu fizer o corte invertido, olha o que eu tenho que fazer. É só ao invés de começar por cima, eu vou começar aqui por trás. É o nó sete aqui do mesmo jeito, beleza? Isso é só um bizuário que eu uso. Se você quiser usar bem, se você não quiser, aí é contigo. Agora o nó nove unidirecional. Lembrando que se você está gostando do vídeo, não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixa nos comentários também se você conhecia o nó, se não conhecia, se você utiliza. Então vamos lá. O nó nove parte do mesmo princípio do nosso sete. Olha o que eu vou fazer. Quero fazer ele com a alça para cima. Então eu vou jogar a corda aqui, vou fazer meu corte de baixo para cima, como mostrei. Beleza? Só que no sete, o que eu vou fazer? Eu vou jogar por cima, dar a volta e já vou entrar com a corda aqui, com a alça aqui. No nove, ao invés de entrar com a corda aqui, eu só vou dar uma volta a mais. Vou passar por trás de novo. Agora sim eu entro, beleza? Vou ajustar o nó aqui para vocês vejam. E está pronto aqui o meu nó nove unidirecional, tranquilo? Quais são as vantagens e desvantagens do nó sete ou do nó nove? A vantagem do nó nove é que ele aguenta mais carga, se ele fica confeccionado da forma correta. A desvantagem dele em relação ao nó sete é que ele gasta bem mais corda e para você deixar ele trepado é mais fácil também se você não fizer da forma correta. Então dependendo do trabalho que você for fazer, se você exige mais agilidade e não vai botar tanta carga assim, você pode fazer o sete. Agora se você for colocar muita carga e não tiver com tanta pressa, você pode fazer o nove. A resistência do nó é mais forte que a do sete e ele é mais fácil de desatar também, tranquilo? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E deixe também nos comentários temas para os próximos vídeos, isso é sempre importante para mim, beleza?